Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre Field. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a Hannah Hopper, essa grande colunista de Hollywood, vou deixar o link aqui no card. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação de Betty e John com a maternidade, um assunto que foi abordado no último episódio de Field, intitulado Mami Dearest. Bom, vamos fazer um momentinho, não sou Rubens, da nossa boboca e vamos contextualizar essas nossas duas gêmeas enquanto mães. A Betty Davis teve três filhos, a Bede, que o nome dela era Barbara Davis, a Margot e Michael. A Betty foi mãe, assim, tardiamente, com quase 40 anos, ao passo que a John adotou quatro crianças, a Christina, o Christopher e as gêmeas Cindy. Cat e Cat que aparecem em Field, como vocês puderam ver no último capítulo. O mais interessante em relação a John é que ela meio que teve que burlar a lei para conseguir adotar a Christina. Eu não sei muito sobre os outros filhos, porque isso aqui eu relí no Mamãezinha Querida, nesse livro aqui bem polêmico da Christina, em que ela conta pra gente que a John adotou a Christina em 1939, mas apenas em 1940, que a adoção foi consolidada no estado de Nevada, em Las Vegas, porque na Califórnia era proibido que mulheres adotassem crianças, mulheres solteiras, né? Que é o caso da Jo. Se hoje a sociedade cobra que as mulheres sejam mães perfeitas e super dedicadas, vocês imaginem isso durante os anos 40, uma época em que as mulheres não eram tão liberadas quanto hoje em dia. Ainda mais sendo atriz, que era uma profissão que não era muito bem vista, não era coisa de mulher decente. Então, quando uma atriz decidia ser mãe, ela tinha que provar pra Robin Hood e pra todo mundo que ela podia ser uma boa mãe e uma atriz ao mesmo tempo. E é muito interessante a gente pensar nessa relação com a John Crawford, que veio do lar disfuncional, né, de uma família super simples do Texas e que passou por muitos perrengues durante a infância dela. e um deles ela conta no livro da Charlotte Chandler, que é The Girl Next Door, se não me engano, em que a mãe dela lavava pra fora e ela sentia o cheiro daquilo, daquelas roupas, entende? Da pobreza, digamos assim. E aquilo ela carregou pra vida inteira, o que explicaria um pouco, talvez, a obsessão que se dizia que ela tinha com o limpeza. E por ter essa infância desgraçada, eu acho que a John tinha um sentimento de querer provar pra si mesma e pra todo mundo que as coisas podiam ser diferentes, que ela podia ser uma mãe legal e ela podia dar pros filhos dela tudo aquilo que ela não teve durante a infância. Tem alguns relatos, assim, de que a John teria engravidado muitas vezes e abortado em todas, o que teria feito com que ela adotasse, né, partisse pra adoção. E a gente tem que pensar também que eu acho que o fato da John ter dinheiro e ser, assim, uma atriz foi o que possibilitou ela de adotar essas crianças, porque se ela fosse uma pessoa comum muito provavelmente ela não teria nem chances de adotar em Las Vegas porque as pessoas não davam crédito pras mulheres. Ser mãe solteira naquela época era um horror pior ainda do que é hoje, assim. Era uma coisa como se tu não conseguisse preencher uma lacuna do que as pessoas consideravam ser mulher. Interessante também a gente ver, quando a Betty teve a BD, a carreira dela já não tava lá aquelas coisas coincidiu um pouco com o período em que ela saiu da Warner, o último filme que ela fez pra Warner que foi A Filha de Satanás. E ela engravidou da BD logo depois, né, saiu da Warner, fez A Malvada ela conheceu o Gary Merrill, casou com o Gary e é muito interessante ver que a carreira da Betty dá uma esfriada durante os anos 50 e foi quando ela, assim, começou a se dedicar à família e à vida de dona de casa, digamos assim. E isso a gente pode ver bastante em filme, né, numa cena, eu acho, do Remember, que é flashback em que ela tenta se adaptar, digamos assim, a ser uma dona de casa, o que meio que não dá muito certo, assim. A série tenta te mostrar que não era aquilo ali, que a Betty Davis não era feita pra aquilo ali, que ela queria atuar, atuar era a vida dela, né. E pensando nesse lar, assim, a Betty veio de um lar um pouco mais estruturado que o da Joan, né. Apesar também de ser, ter sido criada por uma mãe solteira, mas tinha, o apoio que a mãe da Betty dava pra ela era uma coisa que a Joan já não vivenciou. E isso vocês puderam ver também no último episódio de Fielding, que as duas conversam sobre as suas infâncias, seus backgrounds, e tu vê o carinho que a Betty tem pela mãe dela, que sempre foi uma pessoa, ele acreditou no potencial dela e apoiou ela pra caramba quando ela decidiu ser atriz. E tinha até uma certa rixa entre a Betty e a irmã dela, que se chamava Bob, justamente por isso, porque a Betty, o rumo predestinado a ser atriz, e a Bob meio, tipo, hum, meio deixada de lado, assim. Então é bem interessante a gente fazer esse paralelo entre as duas infâncias e backgrounds dessas atrizes. Então aí a gente chega em 1978, o ano em que a Christina Crawford publicou o polêmico Mãezinha Querida um ano após a morte da Joan. A minha questão aqui não é tomar um partido e dizer se a Christina tinha razão, a Christina não tinha razão, porque a gente não tem como saber se isso era verdade. Porque a Joan já tinha falecido, de modo que ela não pôde escrever um livro como a Betty fez depois quando a Betty escreveu o My Mother's Keeper, pra contar a versão dela da história. O que eu quero que a gente pense aqui é o que esse livro fez pro legado da Joan. E eu quero resgatar a minha história com esse livro. Eu conheci a Joan Crawford através desse livro, já faz aí uns bons 10 anos. Qualquer outra coisa, sabe? Por que esse livro? Porque essa é a porta de entrada. E a gente tem que pensar no legado da Joan. Esse livro acabou com o legado. da Joan Crawford. No sentido de que as pessoas, elas criaram um ranço tão grande da Joan, que elas não querem ter acesso à carreira dela. Não interessa. Não querem conhecer a carreira da Joan. E a gente pode pensar muito na maneira como homens e mulheres são tratados dentro da sociedade. Quando um cara é acusado de fazer alguma coisa, e a gente tem vários exemplos pra ilustrar, por exemplo, o Alfred Hitchcock ter abusado da Tipe Henry, a gente dá o benefício da dúvida pra esses caras. A gente pensa, não, mas é o Alfred Hitchcock. Ele nunca ia fazer isso. E quando são mulheres nessa história, a gente não dá o benefício da dúvida pra elas. A gente diz, realmente, essa pessoa fez isso. Essa mulher fez isso. Então, essa é a diferença que eu sempre presto atenção, que pra mim é muito gritante isso. Quando um homem faz uma coisa, a gente dá o benefício da dúvida. A gente pensa, não, mas, né, vamos continuar crescendo a carreira dessa pessoa porque a gente tem que separar o pessoal do profissional. Mas no caso da Joni, isso não aconteceu. E eu acho que sim, isso tá muito ligado ao fato de ela ser mulher. Então, antes de Phil, de estrear, eu tava muito preocupada com a Bete e a Joni não seriam tratadas. Eu acho que eu até comentei isso em alguns dos vídeos aqui. E pra minha surpresa, no último episódio, no One Me Dears, o que eu vi me deixou muito contente. Eu vi tanto uma Joni quanto uma Bete humanizadas. A gente não tem uma visão maniqueísta do tipo, daqui é mostrado a mamãezinha querida, né. A Joni o tempo inteiro é aquela pessoa hardcore, egoísta e, né, que batia na filha. Não, a gente tem aqui uma mulher que tava lá nos seus 50, 60 anos e que, de repente, ela se viu sozinha. Ela se viu confrontada com os próprios desejos, né. Porque, se a gente for pensar, a Joni tava numa profissão em que ela tinha que agradar os outros, né. Ela fazia filme pras pessoas se divertirem ou chorarem. E ela cuidava dos filhos, ela tinha maridos e, de repente, todas essas pessoas foram embora, né. E isso é mostrado em fio de uma das melhores cenas da Jessica Land, inclusive, em que tu consegue ver toda a vulnerabilidade da Joni que não consegue lidar com o fato de que agora, digamos assim, ela é dona dela mesma, das vontades dela. Qual é a minha utilidade no mundo, então? Se eu não tô fazendo alguma coisa pra outra pessoa, o que que eu quero? Então, essa visão me deixou muito contente. E eu acho que também é fruto do fato de que esse é um dos primeiros episódios, me corrijam se eu estiver errada, que foi dirigido por uma mulher. Então, nós temos uma visão muito delicada desse assunto da maternidade e a mesma coisa com a Betty Davis, assim. E toda a questão dela com a BD, né. Ela já tinha tido uma discussão com a BD no episódio anterior, se não me engano, em que a BD falou umas poucas boas pra ela. Então, esse choque entre a mãe e a filha, né, entre uma mãe que tá experimentando um ocaso e tá meio na corda bamba, porque não sabe se o filme vai dar certo ou se vai dar errado. E as filhas na juventude, né, nos seus melhores anos, né. E aí, né, e aí a gente tem, bom, esses dois livros aqui, né. Eu só li o Mamãezinha Querida, o My Mother's Keeper, eu confesso que eu li alguns trechos. Mas aqui a gente tem as filhas assumindo um protagonismo que nunca foi delas. Isso é bem interessante da gente pensar. Que essas histórias são a tentativa dessas meninas de terem um protagonismo que sempre foi negado a elas, né. E como deve ser difícil crescer tendo uma mãe como Betty Davis ou John Crawford, em que tu é o filho, sabe. Tu não é uma pessoa especial, assim. Então, a gente tem esse desejo delas de serem protagonistas aqui e de, independente da imagem que elas pintam da mãe delas, elas são as donas da história, nesse caso aqui. E o My Mother's Keeper, ele tem uma coisa muito interessante, que é um epílogo. Em que, basicamente, a BD escreve uma carta pra Betty, em que ela diz que a Betty tinha duas opções. Ou ela via a vida como deveria ser, ou ela voltava pra Tara, que é uma referência ao vento levou, não é mesmo? A propriedade da família da Esquela de Humara. Ou ela voltava pra Tara, digamos assim, o mundo das fantasias dela, em que ela era a Betty Davis e não a Ruth Elizabeth, que é o que ela fala aqui. E a Betty, como ela era trouxa nem nada, ela respondeu esse epílogo no livro dela, que foi lançado um pouco depois, que se chama This and That. E a gente tem uma resposta super ácida da Betty pra essa carta aqui, que a Betty escreveu. Inclusive, foi uma grande decepção na vida da Betty, quando ela soube que a Betty escreveu esse livro. Porque, na época do lançamento de Mãezinha Querida, a Betty teria dito que ela meio que tava segura, digamos assim, porque ela sabia que a Betty nunca ia fazer isso. E a Betty fez isso. E eu acho que deve ter sido muito complicado pra uma mãe se ver, assim, retratada de uma maneira não tão legal nesse livro. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E eu quero saber o que vocês acham dos livros da Betty e da Cristina. Se vocês leram, qual opinião de vocês, se vocês estão curtindo o Field. Assinem o nosso canal, nos sigam no Twitter e no Face. Vou deixar os links aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo sobre fio de pele e de ouro.